Fala pessoal, Ricardo Macedo, Motolive, estou aqui na fábrica da Torbal E é muito bacana saber a história aqui da empresa Conheci o Hector, que é o dono, que é um cara que tem muita história Não começou ontem com escapamentos, como também a família dele O filho e a filha que também trabalham junto aqui, a Ellen E vamos lá conversar, conhecer um pouco mais sobre a Torbal Ellen é a gerente de vendas da filha do Hector Tudo bem, pessoal? Opa, Hector, esse é o cara com as histórias Muito obrigado por essa oportunidade, senhor Hector, por estar aqui Para mostrar para as pessoas o que realmente a Torbal faz O pessoal fala que a Torbal é o escapamento Mas tem muito mais que isso, tem experiência no que faz Conta um pouquinho sobre a história da Torbal aqui no Brasil Olá pessoal, tudo bem? Obrigado, Ricardo, por estar com a gente aqui E a Torbal só tem 43 anos de assistência Nós começamos em 1980, né? Fabricando uma linha de escapamentos, com baixa cilindrada e tal, né? E que foi durante uns mais de 10 anos Foi muito procurada nessa linha dos estreladores E só uma pergunta, é a mais antiga do Brasil? A Torbal? Como que é? Foi uma das mais antigas Poderia falar que foi a segunda mais antiga A primeira foi a Saraju? Saraju começou, sim Mas era uma coisa mais pequena Direcionada ao motociclismo, de velocidade A Saraju era um piloto de corrida, né? Ok E ele que entrou com a fabricação dos escapamentos Dos antigos dimensionais E a fábrica da Torbal era... Hoje nós estamos aqui em Itacoa Antigamente era onde? Nosso início de trabalho foi no Tatuapé Na rua Tuyuti com Emílio Maletti Ok Ficamos por 15 anos lá Ok E eu fiquei sabendo que vocês foram o primeiro A adquirir o selo do Inmetro NBR, é isso mesmo? Na verdade, podemos falar que nós fomos os segundos Nesse quesito aí É um dos primeiros Porque tinha uma obrigação De a gente fazer isso aí das empresas Então a gente cumpriu com Nossas obrigações Para a qualidade É, vamos perguntar Vamos falar agora pro pessoal aqui O que é Inmetro? Inmetro tem a ver com a qualidade Quando fala padronização e qualidade no produto É Inmetro E a Torbal foi uma das primeiras aqui do Brasil A conseguir esse selo Quer mostrar um pouco mais pra gente Como que é a Torbal? Sim Vamos lá Bom, podemos começar aqui Com o nosso desenvolvimento, né? Sim Pode ver algumas coisas aqui Algumas máquinas Tipo, pra Rally Day Pra linha da Royal Enfield, né? Ok Vamos lá Esse aqui é Meteor Classic Meteor Classic Aqui é Meteor Classic São vários modelos Pra... Praticamente pra mim Pra mesma... Pra mesma... Ah, ok E nesse banner aqui você consegue ver Identificar, né? Legal, chanfrado Legal E essa parte aqui é onde é a instalação dos escapamentos nas motos? Na verdade, essa parte aqui é o nosso desenvolvimento Certo A gente traz uma motocicleta, desenvolve um produto próprio da gente Em cima disso daí, a cor de vários testes A gente faz isso de gabarito pra fazer a montagem em série Ah, ok Bacana, legal Nós trabalhamos além da linha de baixa deslumbrada Com a linha da Rally, da Custer As linhas das antigas E aqui tem uma BMW Não, é BMW isso mesmo? É, uma BMW Ok Aqui é o início de um projeto, né? Um projeto de customização, né? Certo Tá sendo feito, né? Pra eliminar a marmita, então Mais ou menos a minha salinha daqui Ah, certo Pessoal, pra quem não conhece o início de um projeto, isso aqui, ó Vai cortando, vai encaixando E vai verificando aqui Ah, ok Legal Bacana Aqui a gente está fazendo Em cima da motocicleta Vários modelos pra Certo De baixa cilindrada Aqui nós temos uma Brose Olha aqui, é o início do projeto Muito bacana Vai soldando, encaixando e vem adaptando aqui Aí depois aqui dentro vai a flauta O abafador Abafador Então, no caso de salmão Com essa motocicleta aqui Nós terão os três modelos, né? Três modelos Porque o pessoal tá vendendo bastante Ah, legal Esse daqui já foi feito também Que vai ser um mini explorador Certo O administrador Né? Esse vai ser feito um Um ponteira colorida Que seria a extra Ah, legal São vários modelos que a gente tem Três, quatro modelos Pra uma motocicleta Um determinado modelo De uma motocicleta, né? Show Aqui é uma Harley Que a gente fez Os esses campamentos, né? E hoje a gente vende mais pra Harley Ok Inclusive, esse aqui foi um projeto, né? Do Leto Trouxe a moto aqui pra gente Certo É uma Eritage A gente fez um do Chicano Ok Que é da Southpain Dois mil e dois anos diante Sim E entregou a moto aqui pra gente A gente já tirou Ok Agora a gente tá fazendo gabarito Ah, tá aqui Que é o seu Heitor Aí Olha o tamanho Esse aqui é o rabo de peixe? É isso mesmo? É o Chicano Chicano? Olha só Tá bem bonita nessa moto A gente fez um projeto Que a gente até levou lá no Rodolio Essa moto por aqui Ah, fica ressaltada Legal Que trampo, hein? Sim Então, vamos dizer que das custos e clássicas A Harley é o maior cliente E de baixas cilindradas e médias cilindradas É o que vocês mais vendem hoje Tipo Honda e Yamaha Na verdade, a gente trabalha com todas as linhas Para as motocicletas Não só A linha esportiva De baixas cilindradas Mas também a linha custa Não só a Harley Mas também Shadow Outras marcas também Shadow, Boulevard Foi a Unfield Triumph A linha das clássicas Que o seu Heitor gosta bastante também Geralmente As clássicas Elas vêm pra cá Ou a gente desenvolve alguma coisa Ou a gente desenvolve pra colecionadores Que tem de 20 a 40 motos Né? E, enfim Bacana Toda a linha De acabamento a gente trabalha hoje O pessoal explicar agora aqui Sobre projetos de escapamento Sobre o gabarito A importância do gabarito O que que é o gabarito? O nosso Heitor Então, gente O gabarito É a forma Onde a gente vai montar o escapamento Pega todas as peças já producidas Vai colocando Vai soldando Igual aquela peça que você mostrou pra mim aqui Tipo Olha lá Esse aqui Vai colocando Tem os pontos de fixação Essa peça aqui Tudo é o gabarito Aqui que você vai criar a peça Você cria isso aqui Esse aqui é específico da Meteor E Classic 350 É, nós temos todos Isso daqui pra gabaritar Também agora São vários projetos que a gente tem da Meteor Ok Você cria o projeto E depois você cria a peça em cima do projeto Do molde Do molde, né? E olha só quantos gabaritos nós temos aqui Quantos? Tem bastante Olha só De todas as mortes que a Torbal aqui Faz Quantos gabaritos aqui É muito Vamos lá Olha só, pessoal Os gabaritos aqui Escapamento GT 550 Meu Deus do céu Ó CB CBR For 750 Aqui, ó Tudo aqui Aí desse lado você tem aqui, ó Harley Cabo Superglider Forte 8 É muita coisa, pessoal Isso aqui é anos pra chegar nisso aqui Então, ó, legal Eu quero um escapamento aqui pra Isso aqui É escuta É CB 360 Meu Deus, olha só A realidade Tá aqui, ó 360 350 Aqui é a linha da Suzuki GT, né? GT 550 Isso, é Confira uma coisa Das clássicas Vocês são o único fabricante aqui Que trabalha com clássica Como que é o esquema? Na verdade, assim Nós fomos os percursores E tudo isso daí Após A gente começou Com o Sarachu Certo Nós temos continuidade A esse tipo de escapamento Lá, de dois tempos, né? Que antigamente usava muito, né? Ok E ainda hoje O pessoal procura, né? A linha da Suzuki GT 550 380 750 Então nós temos Todos o que o pessoal precisar A gente tem aqui Caraca Muito legal Bacana E bora continuar aqui Pra ver mais um pouco mais Sobre a fábrica da Torbal Bora Esse aqui É um barulho Cara, esse é mais complexo, hein? É, é mais complexo Meu, que interessante Interessante Eu adoro isso aqui É, o pessoal me conhece Como um motoqueiro O cara que pega as clássicas Roda Quebra Não quebra Eu chego ao extremo das mãos Mas ter essa oportunidade De conversar com pessoas aqui O Sr. Hector Como Pedrinho Bancos Chaparral E o Deus do Tenha O Corvão Lá da General São pessoas que têm Muita experiência Hoje o motoqueiro Parece pescador Fala muita coisa Eu fiz Mas aqui tem experiência São 43 anos 43 anos, meus amigos Tem que ter muito respeito Vamos lá Vamos pra linha de produção agora Né, Sr. Hector? Sim Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos visitar agora A gente de produção Aqui da Torbal Então, Ricardo Aqui é a parte de calandra Calandra Que a gente vai calandrar Diferentes As formas de chapamento O que é uma calandra? A calandra Faz o que? Faz o fechamento Dos cones De um tubo De chapa Ah, ok Isso aqui É Tipo Como se fosse uma massa De pastel Vamos supor Vou fazer um cone Dessa peça aqui Sim Ela vai entrar aqui Por meio do movimento Vai virar Vai colocar Vai virar Vai enrolar Ah, ok Então, cada palandra Está diferente De modelos De âmbito Legal Então, daqui Olha só Fica pronto aqui É só fazer depois A solda Boa Um pouco mais Da Torbal A fábrica A quinta cá Então, aqui tem algumas peças prontas Para os exploradores Que a gente tem muito toque Sim E no caso aqui São peças montadas Caramba, hein Todas as peças montadas Certo Para o polimento E para a cremação Olha, esse capamento Pra caramba Lá temos mais Do pneu Estradador Certo Aqui, olha Para você ver o gabarito Como é que a gente faz Ele está montando Certo O gabarito está montando as peças Vai colocando Ah, legal Então Pessoal Eles não estão Vamos lá Pessoal Pessoal Que é fã Da Honda Se liga só Escapamento 4 em 1 O maior Ronco O melhor Ronco Que tem CBX 750 Entra 1 Aqui Na verdade Entra 4 Corretor E sai 1 E aqui o gabarito Vamos lá Sorek Explica pra gente Aqui O gabarito Queria ser daqui É Porque agora O pessoal Que está tudo Vai costumo Está fazendo Certo Vai colocando Vai colocando E vai formando Ok, legal Coloca os 4 aqui E aqui mesmo Vai encaixando E vai soldando Aí vai vir O motor Que vai colocar Aqui Depois vem Que vai pra lá Até ficar Essa obra-prima Aqui, pessoal E aqui É o tratamento Do cromo A galvanoplastia É isso mesmo Não é? Então Aqui é uma sequência Começa lá Lavando as peias Aqui é uma peça Que vem do polimento Sim E sem polimento Não tem cromação Ok Ah, então Isso aqui Só está polido Só está polido Nossa, parece que está cromado Sim Está polido A gente A gente Faz um polimento Certo Até às vezes Melhor Sem necessidade Mas se nós Queremos acabamento Certo Porque se você tiver um bom polimento Você vai ter um bom cromo Ah, legal Bacana Na verdade É um banho de nitro E um banho de cromo Sim Então essas peças ainda Vão ser lavadas Colocando esses degradantes Fica mergulhado Nesse encaixado E para que servem Essas bolinhas de ping-pong Essas bolinhas Para evitar a evaporação Do produto Porque ele trabalha quente Ah, certo Ah, ok Interessante Legal Foi um banho muito legal Esse encaixado é eletrolico Certo Não, perdão Esse encaixado é quente Ok Então você faz o polimento Depois vem para cá Para tirar qualquer resíduo de graxa Ou óleo Fica seco Tem que tirar Tem que ficar só também Senão o banho Quando descascar Não fica legal Legal Aí depois Tem dois desengraxados Certo O químico e o eletrolítico Certo Certo A peça tem que sair do nitro Ah Escorrega todo o produto Vai entrar na lavagem Do banho de nitro Sim Vai entrar na queira Você vai aqui Certo É um banho de trono Aqui é a fase final Aqui é a fase final E fica com as planjinhas É Vai Isso aqui já tem uma possibilidade Arromada também Olha que coisa Olha que coisa Que churro E você tem um tratamento Para Dos resíduos Aqui da Sim A gente tem uma Estação de afluentes É uma das melhores Aqui da região Correto É cara Posso falar que é uma das melhores Sim Pessoal Voltando aqui A gente falou sobre o tratamento Dos produtos Dos resíduos Que acontecem Dos tratamentos De comeação São produtos complicados Aqui O senhor Héctor Vai explicar para a gente Como funciona aqui na Torbal Esse tratamento Desses produtos Ô monstro Héctor Então Ricardo Toda Toda gabanoplastia Precisa de uma Estação de tratamento De afluentes Porque Como a gente trabalha Com produtos Químicos Então Você não pode jogar O que sobra As águas Que são Utilizadas Jogar na rede Esgoto No caso A rede pluvial Da rua Sim Então a gente É obrigado Para ter a licença Você tem essa Estação de tratamento Ok E a gente Fez essa estação Conforme a CTR Colocou para a gente Através de um De um pessoal Que faça Tipo de instalação Temos o químico De tratamento Temos as licenças Da CTR Como a gente Mexe com os produtos Químicos Manipula E utiliza Nós precisamos As licenças Também Para poder acelerar E limitar E nós temos Conseguido tudo isso Daí Entendo? No final das contas Para preservar o meio ambiente O meio ambiente Que ele bate Para as presentes Futuras gerações Tanto é que Por exemplo Uma vez tratadas as águas As águas que vêm Da... Aqui na parte de dentro Fica a... A agonoplastia A agonoplastia Ok? As águas que vêm de lá Passam por essa parte aqui Que vão para as duas caixas São águas separadas Águas de cromo Do níquel Estão separadas De lá E vão enviadas Para aqueles tanques Aí o químico Vem e os tratam Com produtos Aí são decantadas Essas águas E daqui Uma vez prontas Elas vão para... 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 Para ver Agora já tem uma água limpa Que vai vir aqui Sim E essa água vai sair aqui Através do seu relógio Para... Para viver de escura Ok Água tratada Tira todos E já era Pessoal Aqui você fazer A produção industrial E muitas empresas Pegam esses resíduos E jogam nos rios Poluindo Matando peixes Coisa e tal A Torbal tem essa preocupação Mesmo no ambiente equilibrado Para as presentes e futuras gerações Fazer esse tratamento aqui Desses líquidos Que sobram Com os produtos químicos Coisa e tal Para não afetar a natureza Então O que entra aqui Sai daqui Sem afetar o meio ambiente Ok Então gente Com muito sacrifício Sim E ainda pagando Certo Adquirimos uma máquina Portealense Ok Que facilitou muito Nosso trabalho Sim E conseguimos Baratear um pouco Nossos produtos Antigamente Nós terceirizávamos Toda essa mão de obra Ok E o produto E a gente conseguiu Sim Com muito sacrifício A gente ainda pagando Mas temos uma máquina Ah ok E lá está o Alan Está o Alan Vamos lá O Alan vai mostrar para a gente Aqui Ele vai cortar Fazer um corte Uma peça Que peça que é essa Alan que você vai cortar Essa é uma peça demonstrativa Ah ok Vamos lá É como se fosse Olha que bacana Vamos dar um zoom Isso aqui É como se fosse uma pessoa Só que laser Aqui está mostrando Olha a evolução Do corrente E como o seu leque documentou Antigamente Era terceirizado Aí adquiriu Essa máquina Aqui Facilitou no processo Seu leque está procurando Um vídeo aqui Aqui fora Você não vai acreditar Tem uma pista De cross Aqui dentro Já viu uma fábrica De escapamento Uma fábrica Com uma pista De cross Eu olhei Aí o seu leque Falei Vou puxar o vídeo De quando ele pulava Dez metros Para cima E girava a moto Não é verdade? Bem assim não Olha Vou postar aqui Depois O vídeo Dessa pista Para o pessoal Dessa pista Beleza? Bora Falou Pessoal Como falei para vocês Aqui Olha Está ela aqui Olha lá Vocês nunca viram Um negócio desse Eu fiquei impressionado Mas olha só Isso aqui é uma pista Para dar manutenção Aí olha Para você ficar Pulando aqui Com a moto De off A fábrica Fica aqui Aqui O laser Olha que bacana Moleque Tem vaga aí Para um estagiário Sim Olha aí Não vou falar muito Você falou churrasco Churrasco Não Está convidado Para o churrasco O Ricardo vem aqui Bora Eu vou trabalhar aqui Agora falando sobre performance A Torbal tem equipamento de performance Sim Sabe aquelas categorias de drug race Que participam as rallies Tem de arrancada Tem de arrancada Explica sobre escapamento de performance Esse aqui Fala pessoal Esse daqui é o famoso Thunderbolt Muita gente já conhece É um escapamento dois em um Sim Ele é voltado para performance Certo Inclusive ele tem um abafador diferente Né Geralmente o pessoal que usa esse escapamento É o pessoal que faz arrancada O pessoal que vai nas oficinas Quer fazer estágio um, dois, três Então ele é um escapamento que é dedicado ao que a gente fez Para performance mesmo Para corrida Show Beleza Eren, obrigado A gente não tem a facilidade de ter uma motocicleta aqui Conseguimos um motor Compramos um motor Um motor 107 Que dá para adaptar para 114 também E construímos uma réplica de um gabarito Com todas essas medidas Pedaleiras e tal E a gente consegue alinhar vários modelos de escapamento Interessante Então você não precisa ter a moto aqui Comprar o seu motor E fizeram todo esse esquema aqui Como se fosse o quadro da moto Para segurar o motor Para fazer o Ponta de fixação Pedaleira e tal Dentro, né Antiga também, né Sim E a gente refletiu uma reformada Fizemos uns escapamentos novos para ela, né Eliminando a marmita Sim A gente estava com um som bem diferente Mais bacana E é um ronco bacana Que tem essas motos CB400, 450 Show Bacana Mais um aqui Das motos antigas, né Ah, isso aqui já parece com um quadro mesmo É, isso aqui é um quadro original Esse aqui é um motor Sete Sete galo Sete galo Sete galo 750k Qual que é o melhor ronco que tem aí das motos Me fala, Silvio Qual que é Qual que é Eu sou suspeito de falar Ah, não Não vai falar que é Sete galo, não Qual que é o melhor Não, mas assim Esse aqui na época é alto Top de linha, né Até hoje Esse aqui parece um ronco de uma Ferrari Quando você faz aquele quadro Mas também da Ferrari O pessoal fala que mais aquela CVX 1050, né Com 601 Que a gente também fabrica um 601, né A experiência Olha o que nós temos aqui, ó Acabou de sair Olha que legal Acabou de sair do tratamento de... Do cromo Do cromo Olha pessoal A peça aqui, ó CBX 1050 Nossa 1001 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha que acabamento da peça disso CBX 1050 1050 1050 Se liga O pessoal da Torbal aqui Eles fazem o trabalho aqui do tratamento de cromo Se liga aqui Essa peça acabou de sair Do cromo Nós temos aqui 6 cilindros em 1 Deve fazer um ronco fantástico Vamos lá pessoal Continuando aqui na Torbal Sou o Hector Aqui a sessão de expedição Explica um pouquinho como funciona a sessão de expedição da Torbal Então, Ricardo Como eu te falei Depois que os escapamentos saem da fábrica Da produção Vem pra aqui Que a gente chama de expedição Sim Onde o escapamento vem ainda Pra dar os últimos Retoques finais O caço limpeza A ver se não tem nenhum tipo de defeito Aí vai colocar a tapa protetora Ah, certo O selo do inmetro É aqui a Isso Aí verifica Dá uma verificada Se tem alguns problemas Faz a limpeza Faz a limpeza A embalagem A embalagem A tapa de proteção Certo A identificação do produto O selo do inmetro Aqui Pessoal, esse aqui é o selo do inmetro É Ele tem um aqui na embalagem E um aqui no escapamento também Ah, ok São poucas aqui no Brasil Que trabalham com o selo do inmetro É qualidade, pessoal E o certificado de garantia Isso Bacana Tranquilo Dá uma olhada Daqui já vai pra loja E Já vai pra transportadora Vai pro lojista Que o pessoal vende e retira também E são quantos escapamentos hoje Médicos tá fazendo Vendendo aqui Então A nossa produção hoje Varia, né De um mês pra outro De mais 1500 A 2000 peças Cara, a minha é muito escapamento No geral, tá Não soube o modelo, né Mas já é muito escapamento Mas hoje a maior quantidade São dos De baixa cilindrada Certo Pessoal, vou mostrar aqui Acabou de instalar a ponteira da Torbal Numa Harley Eu vou conversar com a Mina Que tá fazendo teste com a moto aqui Beleza, tudo bom? Tudo jóia? O que que você achou Da ponteira aqui da Torbal Na Harley? Que Harley que é essa? Cara, essa é uma Low Rider Low Rider? É uma Low Rider Aqui você instalou esse... Esse chama Crash Bar Crash Bar É, ele é uma proteção Pra proteger Dá uma olhada aqui No sistema de filtro Que ela tem Ah, se cair pro lado aqui É uma peça muito rara Certo E esse aqui ele protege A perna, a peça, né Ok Além de ser um suporte Na hora que você tá na estrada Você estica a perna aí Ok E dá uma acelerada Pra gente chegar no escapamento O que que você achou? Olha, não precisa falar nada Cara, olha É uma moto É a moto dos sonhos, né Show E as peças da Torbal Como sempre Qualidade impecável Atendimento impecável Beleza Precisa ter elogio pra eles Tá ok Mina, muito obrigado Obrigada Bons ventos pra você Tchau, Joely Olha só, pessoal Que bacana Tchau, tchau Você tem duas possibilidades Aqui quando você compra O escapamento da Torbal Você utiliza Com o catalisador Ou sem catalisador Quando você tira Sem catalisador O som fica mais alto Chama de eliminador de catalisador Aqui ó Tudo bem Aí o que era som mais alto Coloca o eliminador de catalisador Tira o catalisador original da moto Vamos lá na moto Vou mostrar pra vocês aqui ó Pra quem não sabe Ele fica o catalisador da Classic Que é diferente da Meteor O catalisador fica aqui ó A gente coloca esse eliminador E coloca a ponteira No caso eu Eu utilizo com o catalisador Tudo bem Mas se você quiser colocar Na sua moto Na Meteor Na Classic E quer um som mais alto Só comprar esse kit E colocar no lugar do catalisador Tranquilo? Bora A gente acabou de instalar O escapamento aqui esportivo Na Wargan Vou mostrar pra vocês Como ficou o som Mas sempre falo No vídeo é uma coisa Não chega na profundidade De como que é ao vivo Vocês querem ver Como que é a experiência O som da Torbal Ao vivo Compareçam no Custom Experience Que vai acontecer Royal Music Experience Que vai acontecer lá em Sacramento Juscelino Kubitschek Ok? Vamos colocar a Wargan Com escapamento Torbal E uma Meteor também Com escapamento Torbal E duas motos com escapamento Originais Depois vocês vão ver a diferença Beleza? Mas por enquanto Eu vou mostrar pra vocês aqui Só mostrar uma Do escapamento aqui A Torbal Olha só que bacana Você tem essa capa preta aqui Por dentro Cromado O logo aqui Da Torbal E vamos ao som Vou pedir aqui Ajuda A Ellen Vai dar partida aqui Vamos lá Beleza? Obrigado Obrigado Pessoal Eu adoro isso E o ronco Não parece que é um monocilíndrico Esse motor aí Da Royal 350 Pelo ronco Parece que é uma É um bicilíndrico Mas você tem aquele pipoco E essa moto A minha moto estará no evento Quiser conhecer a moto Quiser conhecer o escapamento Vai ser um prazer E vocês vão ver isso na Classic E também na Meteor No teste de som Do escapamento Torbal 11 de novembro Espero vocês lá Beleza? Bora Mas Só quero agradecer aqui Ao Héctor Conheci agora Essa figura Muito gente boa Que eu cheguei no Chaparral Chaparral Eu conheço o Héctor Conheço o Pedrinhos É uma pessoa Muito bacana E tem muita história Eu agradeço a oportunidade Aqui E olha Ele estará Esse cara Que é história pública É uma história Fantástica Vai estar no evento Dia 11 Ok? Falando um pouco Que sobre a Torbal Tranquilo Muito obrigado Héctor Tudo de bom Obrigado Bora rodar Falou